Aquele que aprende a usar essas ferramentas por escolha com habilidade naturalmente se tornará um ser humano de grande impacto. Um ser humano é apenas uma possibilidade. Você pode fazer dele uma possibilidade mais elevada. Para que isso aconteça, nós precisamos afiar um pouco as ferramentas. Sadhana Pada significa Sadhana significa ferramentas. Pada significa o período em que preparamos essas ferramentas. Que ferramentas nós temos? Bem, se você for um louco, pode ser que esteja carregando uma chave de fenda ou uma chave inglesa. Alô? Do contrário, como ser humano, a única ferramenta que você tem é o seu corpo, sua mente e suas energias. Essas são todas as ferramentas que você tem. Aquele que aprende a usar essas ferramentas por escolha, com habilidade, naturalmente, naturalmente se tornará um ser humano de grande impacto. Aquele que não aprende a usar nem o corpo, nem a mente, nem as energias, de forma consciente e habilidosa. sempre vai pensar, o mundo é injusto, a outra pessoa tem sorte, sou mais inteligente do que ela, mas todo mundo a favorece. você ouve essas histórias o tempo todo. Você pode ser um fracasso na sua vida, com um monte de explicações e filosofias agregadas. Ou, você pode apenas ser um ser humano bem-sucedido. Essa é a única escolha. Essa é a única escolha. Quem não se dá bem consigo mesmo ou com o mundo, sempre tem reclamações. Eu me tornei assim porque meu pai não era legal comigo. Quando você é tão desagradável, como ele poderia ser legal com você? Eu não estou querendo ser maldoso com você, mas se quando jovem você era desprezível e desagradável, seu pai deve ter sido duplamente desprezível e desagradável para a idade dele, que eu estou dizendo. Alô? Ele passou por muito mais coisas na vida do que você, não é? Alô? Talvez a vida o tenha maltratado muito mais do que a você. e ele também teve que suportar você. Uma coisa é, se você quiser fazer sadhana, se você quiser aprender a usar essas três ferramentas básicas de forma eficaz em sua vida, do corpo, da mente e da energia, o mais importante de tudo que nós temos tentado imprimir, imprimir dentro de você desde o primeiro dia do Engenharia Interior, é que aconteça o que acontecer, coisas boas acontecem, coisas mais acontecem, coisas lindas acontecem, coisas desagradáveis acontecem, dentro de mim, fora de mim, sou apenas eu. Ok? Olá? Você corrigiu essa única coisa em você mesmo? Se faço isso, sou eu. Se não faço isso, sou eu. Você corrigiu isso? Sadguru, nós pensamos que você iria fazer isso para a gente. Logo no começo da vida, é preciso corrigir isso, que você nunca seja o problema em sua vida. Seu corpo, sua mente e suas energias nunca são o problema. Ah, lá fora existirão alguns problemas, mas nós podemos administrá-los se este aqui não for um problema. Quando este aqui se tornar um problema em cada situação, desafiadora na sua vida, então, tudo o que você fará será evitar desafios. Se você evitar os desafios, você evitará todas as possibilidades da vida. Você simplesmente se tornará um Tair Saddam. Eles estão lhe dando o Tair Saddam? Espero que não. Ok. Veja, todo mundo sabe que isso causa entorpecimento. Em Tamil Nadu, na escola primária, no ensino médio, os professores sempre observam que se alguém está muito entorpecido, eles dizem, isso significa, você comeu arroz com iogurte antes de vir? Portanto, eles sabiam que isso causa entorpecimento. Mas não apenas os estudantes comiam, o professor também comia. Então, vejam, o entorpecimento é uma coisa maravilhosa. Isso evita muitos problemas, porque você nem saberá que existe um problema. É preciso alguma inteligência para ver o que está errado? Está tudo bem. Existem duas maneiras de ficar livre de problemas. Alguém disse, não me lembro quem, Alguém disse, os anjos não são afetados pelos problemas por causa de seu brilho, e os animais não são afetados pelos problemas por causa da falta dele. Mas um homem fica no meio termo e se esforça, porque ele ainda é uma possibilidade, ainda não é uma realidade. Um ser humano é apenas uma possibilidade. Você pode fazer dele uma possibilidade mais elevada ou pode fazer dele uma possibilidade inferior. Isso depende essencialmente de quão efetivamente você pode usar seu corpo, sua mente e suas energias. Você vai usá-los ou eles vão te usar? Essa é a questão. Quando eu digo eles vão te usar sem nenhum preconceito, sem desprezar as pessoas, simplesmente olhe cuidadosamente com o que a vida das pessoas está comprometida. A vida da maioria das pessoas no planeta está apenas comprometida em servir seu corpo, atender suas necessidades psicológicas, necessidades emocionais e mais nada. Olá! Elas planejam a vida inteira apenas para isso? Você pode chamar isso de negócio, pode chamar de carreira, pode chamar de família, pode chamar de casa, mas apenas para servir às necessidades fisiológicas e psicológicas, necessita de uma vida inteira de planejamento, não é? Vocês, por favor, me digam. Eu vou seguir sua opinião. Vocês, vocês não estão acreditando em mim. Está certo. Esta fisiologia e esta psicologia estão aqui para servi-lo ou para você servi-las? Elas deveriam nos servir, mas a maioria dos seres humanos está servindo-as por toda a sua vida. Ao tomarem um café da manhã, elas estão planejando o almoço. Ao almoçar, elas estão planejando o jantar. Assim, é tudo sobre comida, abrigo, segurança, emoções, um pelo outro, o que for. Essencialmente, para as necessidades fisiológicas e psicológicas, toda a vida é estruturada em torno disso. Bem, isso é chamado de vida normal. Então, minha intenção é que você se torne anormal, que use o seu corpo e sua mente para o aprimoramento desta vida, não para a escravidão desta vida. Se isso tiver que acontecer, precisamos afiar um pouco as ferramentas. Do contrário, às cinco da manhã, o corpo diz, ah, bobagem, calhe a boca e durma. Eu achava que as pessoas que querem morrer seguiam assim. Mas quem quer viver, haja assim? O que é isso? Olá? Aqueles que querem morrer fecharão os olhos e aqueles que querem viver devem estar de pé para pegar os os primeiros raios de sol antes que eles atinjam o planeta? Você deve ser o primeiro a pegar, pegar os raios de sol, não os insetos, não os pássaros, não as folhas da grama, você deve ser o primeiro a pegá-los. Bem, todos os dias, nas próximas duas semanas, apenas pegue os primeiros raios do sol em seu corpo e veja o que acontece com você. Você vai viver um tipo de vida totalmente diferente. e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto